Fala povo do YouTube, o negócio é o seguinte Eu sei que o povo que me assiste gosta que eu fale de Del Rey Mas hoje eu não vou falar de Del Rey Mas eu estou dentro de um Del Rey O negócio é o seguinte Quem nunca foi no comércio Entregar uma nota desse jeito aqui com essa pontinha rasgada E chega lá o comerciante tem até uma placa lá Não aceitamos cédulas danificadas O banco não aceita nota rasgada Mentira, é pura mentira O banco aceita nota rasgada? Sim, qualquer nota rasgada que você receber Se que leve ela no banco O banco coloca ela na sua conta imediatamente Se ela tiver acima de 50% da nota O banco pega sim O que o comerciante faz? O comerciante pega e fala assim Não, eu não vou aceitar essa nota O cliente vai embora com raiva, insatisfeito E provavelmente ele nem volta mais naquele lugar por causa disso Por quê? Por causa da falta de consciência do comerciante Porque ele podia muito bem pegar essa nota E levar para o banco Porque todo comerciante tem uma conta em banco Se ele levar essa nota para o banco O banco vai pegar essa nota Mas não, ele prefere falar para o cliente que não pega E perde a venda Isso vai fazer dele um mau comerciante Aqui, essa nota aqui eu tenho comércio Então eu peguei essa nota aqui E pego todas as notas rasgadas que alguém me der Por quê? Porque eu levo ela direto no banco E o banco coloca o dinheiro na minha conta Não precisa de eu pegar esse dinheiro E ficar querendo passar ele para alguém Eu como comerciante, pego esse dinheiro Levo para o banco E o dinheiro vai para a minha conta O comerciante simplesmente não pega Será que ele não sabe que o banco pega a nota dele? É? Pois é, então fica esse recado aí Quer ser um bom comerciante? Trata bem o seu cliente Viu? Se o seu cliente der a nota rasgada Pega a nota quietinho, caladinho Deixa satisfeito E leva ela no banco Porque o banco é obrigado Você não precisa de pegar a nota rasgada E querer mandar ela de volta para o seu cliente Pega ela e manda para o banco Que o banco pega Viu? Então, não deixa o seu cliente satisfeito não Porque ele vai embora com raiva e não volta mais Essa é a dica que eu tenho para hoje Hoje eu não falei de Del Rey Mas eu falei de dinheiro E dinheiro envolve compra de carro E compra de carro envolve Del Rey Tá certo? Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!